Eu não odeio você, deixa aí toda a verdade, acima que tudo no mundo está, a nossa amizade. Eu não odeio você, deixa aí toda a verdade, acima que tudo no mundo está, a nossa amizade. Vem se falar essa gente, ao dizer que nós vivemos falando, implicando o valor que a gente tem, ninguém tira, é mentira, e de nós não falam bem, o que eu garanto é só que eu não odeio você. Eu não odeio você, deixa aí toda a verdade, acima que tudo no mundo está, a nossa amizade. Eu não odeio você, deixa aí toda a verdade, acima que tudo no mundo está, a nossa amizade. Eu não odeio você, deixa aí toda a verdade, acima que tudo no mundo está, a nossa amizade.